Há alguma coisa aí do vosso lado? Sim, vemos um mapa de frente e estamos agora no canto inferior ao meio à esquerda O Orman está aí? Está lá a gente a ver a luz e está tudo preto Tudo preto porque vocês não têm a luz Como é que é? Posso dar-vos luz e assumir que o Abel fez luz para vocês e... E eu estou 20 fita atrás do... Neste momento é impossível estar 20 fita atrás Mas vou ter esse cuidado de andar 20 fita atrás Espera aí, ô Jás, não te põe a cansa Estou aqui a configurar Não que ainda por cima vejo ali umas estátuas vagamente feitas Bruno, vês luz? Bruno? Sim, sim, vejo Sim Estás-me ouvir? Estou, estou Abel, vês luz? Sim Ok Pronto, vocês Vamos fazer conta que abriram a porta que já não me lembro se tinham aberto ou não Estão a subir escadas para caraças e Jorge, estás a chegar a uma sala Vês aí uma sala à frente e vê-nos umas estátuas grandes Essas estátuas são como aquelas que também saltou o menino ou o que é que foi uma gosma Um par de gastos Tu tens a certeza que irás ter uma melhor perceção no topo das escadas Então rolo perception shake for traps e subo um bocadinho mais Posso? Sim, ok, ok Mas com cuidado para não tocarem nada de Ok Então chegas aí acima e tu vês uma sala octogonal com três estátuas com 10 feet de altura Quanto é que é 10 feet? 3 metros? 3 metros Sim Pronto, são estátuas de anões com machados Eu volto para trás e digo ao pessoal o que é que é lá e digo Lordão, isto parece ser a tua cena Pois, certo Vou olhar para as estátuas Pronto, eu não sei Vocês estão a ver o handout? Sim, sim Se tem uma coisinha meia dourada Ok Isso são três estátuas iguais São essas estátuas e depois vêm aqui duas portas Cuidado então na sala que estas estátuas Estas estátuas são como a outra? Penso que não Não tenho nada aqui que me indique que Não, estes anões pelo handout são anões um bocado panilas Tem algum dizer as estátuas? Me parecem umas anoas Aquilo parecem-me umas tranças That's not a thing That's not a thing Tem alguma coisa escrita nas estátuas? Eu posso-vos ler a descrição? Sim, por favor The stairs end at the entrance of an octagonal chamber The floor is inlaid with cracked dusty blue tiles and the walls are dressed with polished marble Large doors of iron-bound oak exit to the northwest and northeast Three cast bronze statues almost ten feet tall stand by the west north and east walls Each depict an armed dwarf The eastern and western one carry axes and shields The center statue is armed with two axes The ceiling rises in a dome almost 30 feet above the floor From somewhere in the distance you can hear the faint ringing of hammer on anvil I'm going to read this last phrase Where is the earl? From somewhere in the distance you can hear the faint ringing of hammer on anvil Ok Não se consegue perceber de onde é que vem Podes rolar Podes rolar Perception Quanto é que tiraste? 17 O som vem-te da parede este portanto desta zona Pronto Então a gente está de pé esta porta Ok Vou lá até à porta O que é estas coisinhas aqui? Portas Portas? Sim Vou lá até à porta ver se tem fechadura se tem maçaneta se tem o que vais fazer deixa-me pensar como é que eu vou fazer esta merda A sala é segura? Já conseguimos aqui opa go go se recola a iniciativa era bem Ok se não noto nada de estranho vou ver se usa maijan para ver se está fechada a porta Ok Usas a maijan a partir do sítio onde tu estás certo? Sim Ok Então fazes a maijan a maijan vai lá a maijan abre a porta tu 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 consegues ver que atrás da porta há parede e consegues ver isso e enquanto tu vês isso é esta estátua e esta estátua ambas baixam os seus machados nesta zona Em que zona? Nesta zona à frente da porta se alguém estivesse ali levado uma machadada É claramente Warband reconhece claramente isto como sendo uma trepa feita por devoros É bom entrar na sala Pronto então aparentemente vamos para o outro lado Estou a assumir que esta porta fará o mesmo Mas esta estátua aqui é diferente de meu? Não Na descrição esta estátua tens machado e escudo esta tem machado e escudo e esta tem dois machados Ah ok Então olha não pode apetecê-las mais de gente na outra porta É isso deixa o machado daqui e deixa o machado daqui e se tivesse ali alguém tinha se fedido e posso-vos dizer que se tinha fedido bem Alguém tem fio? Eu tenho Tentar abrir as duas portas ao mesmo tempo mas sentarmos lá mas a ver se se faz alguma coisa diferente Mas o meio de gente já não abriu a porta Eu com muito cuidado ando assim até aqui Consigo? Sim perfeitamente Olha com atenção para a estátua É uma estátua de bronze As estátuas As estátuas não têm nenhum dizer Na qual de perception posso Roll a perception Vais rolar a perception para ver a estátua certo? Sim É isso A estátua é uma obra lindíssima Tu agora até vês que há ali umas cenas que parece realmente que há ali um braço que se mexe Ok Venho aqui deste lado Roll a perception para olhar a compreensão com esta estátua Oh Desculpa Eu ia ter tocado no ombro Mas agora acho que não precisas disso Opa Também nada? Não 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 Peraí Deixa-me Deixa-me aqui Deixa-me aqui Olha Eu vou passar isto Vou fazer um bocado aqui de bypass a isto Porque A cena é O teu rol é sobre a estátua Sobre a estátua não vais desencontrar nada Percebes? É aqui Mas com Mas Mas Tu milagrosamente consegues perceber que há aí uma porta secreta atrás dessa estátua Wait what? Aqui? Onde? Sim Do sítio onde o Orman ouviu o som a vir Ah Ok A cena é muito simples A cena é A cena é muito simples Se alguém tivesse feito uma cena de perception em condições à sala havia coisas para ver Mas tinham que olhar para a sala e vocês olharam para tudo menos para a sala Certo Mas ok A porta está ligada com a estátua Tiveste um rol extremamente alto Let's go with that Fair enough Thanks Consigo perceber Sabes que há aí uma porta Ok Laurent ajuda-me aqui Melhor quem é que tem investigation? Pois sou eu Então Laurent não queres tu olhar para isto e eu ajudo Então eu vou olhar para aqui Tu também percebeste o teu rol que percebe que a armadilha está diretamente ligada ao abrir as portas falsas Sim Tu percebeste perfeitamente como é que consegues abrir essa porta Deixa-me só aqui ver uma coisa Fias da puta dos anões Ok Tens a porta aberta Isto diz aqui muita coisa Tens a porta aberta That's it E agora tenho que ver aqui uma coisa É luz Espera aí Espera aí É que a sala à seguir tem aqui uma coisa que eu tenho que ler isto bem Espera aí Desculpa O que é que seria Ah Ok Ainda bem que eu fiz Espera aí Espera aí Ainda bem que eu fiz aqui uma pausa para ler isto porque eu vi aqui coisas Ok Agora espera aí tenho que fazer aqui uma pergunta ao Orman só eu em texto Desculpa vai lá We'll wait Ok portanto Warman tu abres a porta e tu detectas por causa do teu detect magic que há uma word no meio da escadaria que tu consegues ver ok que tipo de word? a escadaria sobe quais são eu sei exatamente o que é esta word não sei que tipos de word existem para poder descrever qual é o tipo certo diz-me aí dois ou três hipóteses eu tento acertar uma mais perto só, pode ser alarme pode ser summon é uma word de alarme não, é uma word de alarme ok bem, não não vou fazer aqui um rolo de arcana e há maneira de dar a volta a isso? que puta olha bem tu entras nos olhos do do GM que está aqui eu leio o livro e por isso vem qualquer hipótese de dar a volta não sei se um dispel ou a merda no livro não tens maneira de dar portanto tinha que ser uma coisa que a tua personagem faz ok, mas não tenho nada disso agora parece-te que é claramente um alarme que não é só mesmo uma coisa de avisar ok só vai mesmo avisar alguma coisa e é uma coisa provenienciana sim se calhar já está aqui há já está aqui há há muitos tempos pois se calhar já mas consegues consegues desativar com esse rolo? não não tinha que fazer tipo um dispel ou uma merda qualquer esquisita pois portanto e não há forma de passar por aí sem ativar não é? bem é bom entrar ó Tintol nunca has ido à frente já que eu estava a dizer eu vou entrar agachado sim rola o stealth não adianta faço por isso que dói por favor vai agachado eu quero imaginar-te agachado agachado e diz hello ok quando chegas ao sítio podes parar aí só se chama quando chegas ao sítio que o que o o Lordhound te avisou ouve-se uma voz a gritar em Dwarvish em Dwarvish alert alert intruders approach e esta cena repete mais 3 ou 4 vezes e depois escala-se ok o que é que está aqui no fundo das escadas? parece uma porta isso é uma porta não eu ouço alguma coisa do outro lado tem que estar assim um ouvidinho deixa-me ver aqui uma coisa peraí 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 ok ouves ouves tu agora com atenção já consegues perceber que é dessa direção que vem o tal martelar na bigor pronto eu abro a porta sei lá abri tenta abrir normalmente a porta pronto abriu a porta e eu não estou a ver nada perfeitamente vou entrar na sala não estás a ver nada vou dar um passo para dentro não estou a ver estou a ver um bocadinho da sala vejo até aqui está bem normal sim 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 eu estou a ver a tua visão eu vou dar um passo em frente dei um passo para dentro da sala ok eu vou ler aqui uma descrição provavelmente é podem chegar todos ao sítio onde está o o Abel vou dar mais um passinho para a frente mas não passem o Abel está bem não passem o Abel fiquem atrás do Abel então a descrição é assim this enormous hall is lined with ten great pillars carved into the forms of giants and dragons that support the vaulted ceiling high above guttering orange torches set in cones along the walls illuminate the room and the mighty and the mighty throne sits on a dais and the opposite at the opposite end the walls were once covered with tile mosaics but they have been smashed and defiled by graffiti tiny fragments of tile litter the floor you can see five other exits a small fire smolders on the floor before the dais where six sleeping pallets lie empty surrounded by packs and supplies the sound of Emmert ringing on iron comes from beyond the doors to the south suddenly a harsh voice comes from the shadows of the pillars go back the way you came this is the only warning you'll get o fogo não elimina a sala olha eu estou a ver ali um drogado não estou não sei tu estás a ver ali um drogado mas não sabemos o que é que é eu reconheço suponho eu sim o Armin está sim é um drogado é um drogado e foi de lá que veio a voz é um morrojado não queremos fazer par do drogado então espera aí que eu tenho que ler é para ligar então espera aí pausa pausa vais atacar o Armin pronto vou ligar a cena das iniciativas já cheguei lá drogado está bem vocês não os vão apanhar de surpresa porque a Armadilha avisou-os eles estão à vossa espera todos contentos agora peço aqui dois filmes ok espera aí pronto eu vou aqui pedir vós vais pedir o que ah aqui uma coisa que vai ter que desaparecer dynamic lightning não é assim é assim uma coisa opa há mais há mais que um drogado só uma questão o Abel perguntou há bocado e se calhar tinha razão se isto tem tochas a iluminar nós não devíamos conseguir uma fogueira é que eu imagino que quero eu quero o Abel se o conseguimos ver até aqui por isso é que eu perguntei se está uma pequena fogueira pois mas como é que eu tenho de explicar isto não dá jeito que ilumine não 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 dá jeito que ilumine eu não sei fazer essa merda eu consigo ver um gajo e parece-me appropriate não gostas de meter lá um objeto e meter-lhe uma luz já podes iluminá-los a eles talvez não sei não 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 está bem continuamos estou a dizer que o Tintol pode iluminá-los a eles percebes peraí este vem para aqui este vem para aqui de maneira muito insultuosa Tintol vira este pão deles ó tu cara lâmpada olha o Sporting marcou filha eu do fones consigo ouvir os meus vizinhos aos gritos puta nada de especial estamos em último programa deixa-me pensar Pedro Porro é o jogador que marcou Porro Pedro marcaste eu acho que eu vou dar Sporting ok Warmen podes ele primeiro então 15 está bom está bom para tal para tal está bom estamos a começar fortes, vais fazer mais alguma coisa? não espero que tenhas razão e sejam drows e não sejam anões não são drows quais drows? são drugar drugar são os drows dos anões isso, mais ou menos pode-se dizer que é mais ou menos é isto mexe-me para aqui e disparo para este ah não, espera aí se não mexer se não mexer posso usar N o M não é de um turno para o outro ou é no mesmo turno? é no mesmo turno, só não posso mexer mais lá vai, sure tenho advantage é um ponto e... pumba 13 inteirinhos falhaste falhei next opa para bom e este é peraí, peraí e este é sneak attack porque tinhas vantagem por causa do lame o lame sim, só que não posso mexer não, não estava só a tentar perguntar porque é que tinha sneak attack ok é isso next consigo ver um vou tirar-lhe com uma javeline aqui este concorrente só consigo ver as barbas ok 15 15 a qual diz-me lá ok certo 15 15 falhaste oh isto são bichos grandes não são bichos corredores estão cheios de PCP agora sou eu e ao lado do Lordhound materializou-se um senhor que saiu de invisibilidade oh puta pois aquelas iniciativas eram 3 iniciativas ele tem sneak attack onde é que ele está? uma vez está ao lado do Lordhound tem sneak attack tem vantagem não tem vantagem porque tem sneak attack então é 8 mais 2d6 vamos colar 2d6 espera espera ele não tem nenhum aliado a 5 feet mas tem vantagem está bem invisível ah pela invisibilidade sim 8 e 9 dá 17 o Orman levaste 17 dano or ele tem 24 pode-se tirar aí uma cena da cartola não sei não não tenho nada para chegar eu não tenho nada ok o próximo senhor avança para cima de ti Bruno e vai-te tentar acertar não não vai nada espera aí este gajo não vai nada para cima de ti oh sou eu não sou nada não és nada este man vai-te como é que é? vai-te atirar como a Javelin 18 entra 18 entra entra porque ele não usa as coisas caralho pronto mamaste com 5 de dano e ele baza chau amigo olhem eu vou ter que me focar no Orman és tu eu vou ter que me focar no Orman és tu Orman és tu Abel foca-te foca-te no Orman antes que ele se foque cura o que puderes sorry são só 7 mas mas é alguma coisa ele levou quanto há bocado 9 e o rolo não foi bom o rolo não foi bom há bocado 8 e 9 17 portanto tem 10 levou 10 7 e há mais alguma coisa que queiras fazer? ah sanctuary no Orman não é isto 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 enganei-me enganei então é isto que eu quero fazer shield of fate no Orman sim mais 2 dá a ser olha que se calhar o teu primeiro plano não era pior eu também acho que não mas pronto o que é o sanctuary? sim opa ele se cair eu tenho que levantá-lo ele assim ainda consegue agir e ele também pode agir pode é movimentar-se para um sítio onde não esteja um gajo colado a ele não sei estou a falar alto o Orman tu é que estás aí a ter off de spells fala também de tua justiça creia o Abel estava a pensar bem porque o sanctuary faz de spell assim que o Orman atacar pois é isso que estava a pensar pronto vocês é que sabem shield of fate it is certo? sim para lhe dar um bocado mais da sepa para lhe resistir mais um bocadinho ok vamos ao próximo senhor aparece aqui um senhor que vai atirar com uma javeline 11 pagou para atirar aqui ok e ele recua Lord Hound ora muito bem eu vou fazer o que é que eu vou fazer cast invisibility necessito tenho que preparar já usaste tenho preparado tenho tens que já usaste neste jogo mas não vou fazer isso Magic Missile Level 2 mas espera aí isso não é com Disadventures? não isso não é um range of attack não isso não é um range of attack 14 danos 14 danos ok o homem até de um estrelas Arac? agora espera aí só um segundo ok ok peço desculpa mesma coisa apontou espera aí espera aí o homem ainda não acabou deixa só o homem acabar deve ter ali mais uma coisa qualquer na manga é um range é chamado as as de te foder ok e vou e vou e vou e vou e vou andar para andar para aqui mas queres arriscar um attack of opportunity sim ok melhor ok sou eu? sim és tu és tu acho então assim há a cabeça pumba rápida e fujo ainda não já vi acertaste-lhe na cabeça pronto e fujo para aqui full calmer as will seja lá o que for e e e e e que alguém peraí alguém precisa de inspiration? não sei a partida não vamos ver como é que eu punho dentro do pilar assim não beijo um caralho mas estou aqui escondido acho que falar com o David cá o perfil que ele fez essa merda na muralha da China que eu lembro mas era puto então ele passou assim escondido também fez isso na Cláudia Chifas pronto e é isso next e agora sobreviveu foda-se que a puta pode jogar o espião ele está vivo está pronto está ele foge e vai se esconder atrás desta coluna e não leva a ataque como oportunidade leva-se senhor agora tens-te a dar razão dá-lhe o que o Valenta tem tal é de um inútil vou buscar agora que temos esse assunto arrumado ai ai agora e não é isto será que eu consigo chegar ali? consigo quero camarada quero camarada quero camarada vinte espera aí espera aí espero eu espero sim tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto